O jogador do Cruzeiro caiu, o jogo está seguindo e o Santos agora pode curtir um bom momento nessa chegada, olha o levantamento para ele, Kleber bate para o gol, gol! Gol! Kleber Pereira, 34 minutos do segundo tempo, bola do Molina para o Kleber Pereira, no peito ele ajeitou, o goleiro ainda toca na bola, mas ele bateu muito forte, e o Santos faz 2 a 0 no Cruzeiro. É, você viu a velocidade, muito mais rápido, mais bem posicionado o time do Santos, Molina lá pelo lado esquerdo, o passe vem, perfeito, ele domina, não deixa a bola fugir e o fuzila o goleiro, o Fábio, que não teve a menor chance de defesa, ela tocou nele ainda, mas acabou entrando. É uma outra história, o Santos acreditou que com a presença do Molina podia fazer o segundo gol e acabou dando certo, pensou bem o Márcio Fernandes, está mexendo bem no time.